Com o Holocausto, o que aconteceu é que os judeus sobreviventes da Europa e principalmente do leste europeu acabaram chegando na América do Sul, acabaram chegando no Brasil e acabaram chegando em outros países, em outros continentes. E aqui no Brasil eles se depararam com uma comunidade de judeus, é Grécia de Portugal, é Grécia da Espanha, mas a seguir, judeus que vieram do Egito, ou seja, judeus que nós conhecemos pelo nome de judeus sefaraditas. E esse encontro, na verdade, foi um choque de culturas. Os judeus askenazitas, que são judeus de origem russa, de origem alemã, de origem polonesa, se encontrando com judeus sefaraditas. Pessoalmente, eu tenho uma história interessante na minha família, porque corria a história de que a minha avó, askenazita, filha de judeus austríacos, e o meu avô, sefaradita, filho de judeus turcos, tinham feito o primeiro casamento considerado casamento misto na comunidade judaica do Rio de Janeiro. Judeus do leste europeu e judeus da África, judeus do Oriente. Para nós é uma grande satisfação, uma grande honra ter aqui conosco o Samuel Benoliel, que é hoje o presidente do Conselho Sefaradi do Brasil. E nós vamos conversar com ele, e eu tenho certeza absoluta que você vai aproveitar muito dessa conversa. Samuel, é um prazer, uma honra rever você, ter você aqui conosco em meia hora da TV, e com muito prazer a gente vai bater esse papo. Como é que estão as coisas para o teu lado, Samuel? Muito bem, o Conselho Sefaradi é uma entidade que tem feito uma opção de realizações, tive oportunidades através do Conselho Sefaradi de participar de uma viagem a Madri, onde conheci o rei da Espanha. Abre-se novos horizontes quando você assume um cargo como esse. Faço parte, represento o Brasil na Fezela, que é a Federação Sefaradi Latino-Americana, que já teve encontros no México e outros, e agora mesmo em novembro vamos ter um encontro em Miami. Menorá na TV entrando no ar, mais uma vez nesse momento, conversando com Samuel Benoliel e as coisas da vida Sefaradi no nosso Brasil. Menorá é a sua revista judaica com mais de meio século de informação. Nesta edição, a libertação de Gilad Chalit, a verdade sobre a disputa territorial no Oriente Médio desde o século XIX, e nossos colunistas abordando os mais recentes tópicos da comunidade, da medicina e da política. Assine Menorá e garanta a qualidade da sua informação. Rosângela Santos, oito horas de treino diário para os Jogos Olímpicos. Eliezer, oito horas de trabalho diário nas obras da Transcarioca. Rosângela Santos, campeã brasileira dos 100 metros rasos. Eliezer, está abrindo caminho para o BRT, que será o mais rápido e confortável sistema de transporte da cidade. Rosângela Santos, medalha de ouro no PAN 2011. Sem metro é mole, quero ver fazer 39 quilômetros. A Transcarioca é um dos grandes projetos da Cidade Olímpica. O Rio mais desenvolvido e integrado. Os Jogos Sarais, no cidadeolímpica.com Prefeitura do Rio, sempre presente. Samuel, eu tenho dito a algumas pessoas, hoje mesmo aconteceu, que judeus de olhos azuis e pele branca não são os judeus originais. Os judeus askenazitas, que são de origem da Europa, do leste europeu, da Rússia, Polônia, Alemanha e Ucrânia, eles se surpreendem, porque eles imaginavam que eles é que fossem os judeus originais. O que você tem a dizer sobre esse tema, hein, Samuel? Olha, eu acho que pensar nisso hoje fica meio anacrônico. Porque se os judeus sefaradistas são os que saíram de Israel e foram a primeira diáspora, que se iniciou muito antes da destruição do segundo templo, por outro lado, os judeus askenazitas também têm uma história, têm aquele mito dos casares, que eu não sei se é realidade ou não, mas, enfim, eu acho que uma discussão dessas não acrescenta. É um negócio que, olha, já há tanta confusão entre as diversas orientações religiosas. Imagina se a gente fosse discutir agora quem é o original. Você, na verdade, tem uma posição interessantíssima e linda e você substitui uma figura muito importante para nós judeus do Brasil, especialmente do Rio de Janeiro, que é a figura de Alberto Nasser, que é o presidente de honra do Conselho Sefaradista, e, principalmente, ele começou com essa atividade entre nós. O Alberto Nasser começou isso há uns 10 anos atrás, junto com a Diane Cuperman e o Nelson Menda. E, durante muitos anos, eles, com uma quantidade de outros colaboradores, realizaram o evento principal do Conselho Sefaradista, que é o Confaradista, que acho que a maioria dos judeus brasileiros conhece. E eles me convidaram, o Alberto já era o presidente de honra, mas, como o Nelson Menda estava de mudança para os Estados Unidos, me convidaram para assumir a presidência do Conselho Sefaradista. O que eu fiz com muita honra e muito feliz, porque, conforme você sabe, eu sou o Sefaradista dos quatro costados. Minha mulher também. Então, eu tive uma filha que teve um casamento misto, mas já se separou. Então, a família realmente é toda uma orientação dos nossos costumes, das nossas tradições, e é uma maneira de ver muito diferente dos judeus asquenazias. O que é que você pontuaria essas diferenças, Samuel? Olha, a principal diferença que eu acho é na alegria de viver. O judeu sefaradista sempre foi muito alegre, muito feliz, talvez pelo sol do Mediterrâneo, e a cultura mediterrânea tenha levado a que o judeu seja mais as canções românticas, toda aquela... A liturgia é de outra natureza, mais para cima. Tem até aquela piada, que eu acho que todo mundo já ouviu, que diz que o judeu asquenazi vai dia de Omkipur temeroso, porque é o dia do julgamento. E o judeu sefaradi vai todo de branco e feliz, porque é o dia do perdão. Então, ele diz, hoje eu vou ser perdoado, já começa a comemorar. E as músicas são mais alegres. Então, eu acho que é mais por aí. É uma pena que hoje em dia uma parte disso esteja se perdendo, e essa é uma preocupação que eu tenho, é ver que estamos perdendo, inclusive pela... talvez pelo contato maior, pela quantidade de casamentos com asquenazi, Eu acho que todas as correntes religiosas são importantes. Mas eu acho que as tradições de cada sinagoga têm que ser mantidas no seu original. Aí é importante. E o que você prefere comer? Um gefiltefisch ou uma burreca? Olha, burreca... Eu sou de Marrocos. Então, burreca mais síria e turca, mas eu adoro burreca. Agora, eu estava viajando na Suécia e enfiei a cara no gefiltefisch, ou no arengue. E ficou feliz da vida. E minha mulher disse assim, o pessoal da área vai ficar tão satisfeito de saber o que você gosta de toda essa comida. Então, aliás, aí toca num ponto que às vezes as pessoas me perguntam, né? Por que você, de origem sefaradia, ortodoxo, mudou-se para a área? E eu explico... Por uma questão de compreensão da religião. Eu entendo. Não foi isso? Eu acho que a pessoa tem que ser coerente na sua vida religiosa e na sua vida civil. Então, eu não entendo uma pessoa levar uma vida civil. E é bom registrar, antes de você contar esse episódio, que você foi um excepcional presidente da área. E eu acompanhei o que eu tenho. Eu acompanhei a minha palavra, eu acompanhei e tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo aqui. Mas eu procurei uma sinagoga que estivesse de acordo com... Por exemplo, se eu frequento uma sinagoga ortodoxa, eu me sinto na obrigação de ser Shomer Shabbat. Porque esse é o rito ortodoxo. Se eu não sou o Shomer Shabbat, eu não estou... Como é que eu posso dizer para os meus filhos? Olha, a orientação é essa, essa, essa... E eu não faço. Então, por coerência, eu tive que procurar uma sinagoga liberal e fui para a área. E fui o primeiro presidente sefaradia da área. E depois teve outra, a Marina e tal. Mas já entrando na área, eu já entrei na comissão de culto, porque eu sempre fui muito ligado à parte religiosa e à parte de tradições. Enfim, então estou ligado à área até hoje. Ô Samuel, as nossas comunidades, elas pecam. Se você vai comparando o Brasil com o mundo judeu, nós temos poucos museus e museus que são pobres. independentes do que nós temos de riqueza da nossa cultura, das nossas tradições e do acúmulo de materiais oriundos das chegadas dos nossos familiares no Brasil. Exatamente. Como é que você sente a guarda das tradições sefaraditas e o acervo que a gente poderia ter? Existe esse acervo? Ah, em algum momento a gente pode, de alguma maneira, entrar em contato com o acervo sefaraditas? Eu acho que existe o acervo. Eu mesmo sou portador de uma misnac que tem 300 anos, que veio através da minha família. E tenho outros, tenho ketubotes feitas em Marrocos, do meu avô, da minha tia-avó. Mas eu ainda não me sinto confortável em colocar isso, como você disse. Eu acho que a gente, a parte de museus tem que ser muito ampliada, tem que ser muito mais, tem que ser desenvolvida, tem que ser modernizada. O Marx faz um ótimo trabalho dentro das possibilidades que ele tem. Eu acho que aqui falta ainda uma mentalidade de colaboração dos judeus que tem mais para poderem se sentir orgulhosos de ter um museu judaico. O que eu sinto em algumas comunidades do exterior é que os judeus lá se sentem orgulhosos do que eles têm em matéria judaica. E aqui talvez falte um pouco essa coisa de doar mais, mas não como colaboração, mas doar com prazer íntimo de ter uma coisa bonita e boa e judaica. Porque na verdade nós temos tanta qualidade nas nossas culturas, na nossa tradição, na nossa música, na nossa arte. E de qualquer forma, isso na minha avaliação deveria ser dividido com a sociedade, não judaica. Sem dúvida. Porque é dessa maneira que a gente consegue construir uma sociedade plural, respeitosa e principalmente culta. E eu sinto um pouco de falta dessa parte na nossa atividade. Primeiro a gente tem que ver que a comunidade no Brasil é muito pequena. E no Rio, então, é mínima. O que nós somos? 30 mil por aí? Realmente é pequena. Há prioridades. As próprias sinagogas necessitam de recursos, etc. Então a gente tem que ver, eu acho que a questão do museu vai chegar. O museu, um bom museu judaico e um bom museu do Holocausto, que eu acho fundamental, eu acho que o Rio merece ter o Museu do Holocausto, é o trabalho que a gente tem feito na divulgação do que ocorreu. Tem um projeto da Pnei Brito que explora isso, fazendo um curso de um dia para todos os professores primários sobre o Holocausto para que elas divulguem dentro dos colégios. Depois faz um concurso e quem publica o melhor trabalho ganha um prêmio. Enfim, eu acho que essas coisas têm seu tempo e vão acontecer. vão acontecer. Samuel, de quanto em quanto tempo o Confarad acontece? E o que é exatamente essa festa? O Confarad é o evento do Conselho de Sefaradia que normalmente devia ser uma vez por ano. Isso é a norma. Alternando entre Rio e São Paulo. Nós temos... Quer dizer, um ano no Rio, um ano... É uma bienal. É uma bienal. E nós temos dez anos e aconteceram sete Confarads. por razões... Sim, o outro ano falhou. Não, falhou. Como falhou exatamente esse ano porque houve uma mudança, era para ser em São Paulo e depois o pessoal de São Paulo não teve tempo de se ajeitar, de organizar e furou. O ano que vem já está marcado para o dia 28 a 1º de maio. É Rio? O ano de abril é no Rio. Provavelmente no Hotel Pestana como foi o último aqui no Rio. E tem uma frequência muito boa. Eu te falei antes. São 250... Uma média de 250 pessoas. Os temas são muito interessantes. Como é que vocês organizam? O que acontece nesse evento? A gente procura divulgar cultura, sefaradia, tradições, costumes e outros problemas que ocorrem hoje. Debates sobre questões que perpassam o mundo separadíssimo. Exatamente. Tipo, o problema das conversões no Rio. Hoje é um problema sério. Porque, para você se converter através da ortodoxia, é dificílimo. A pessoa tem que ir a Israel, senão não converte. E tem... Me parece que tem que ser Shomer Shabat durante um ano. E existem detalhes. Então fizemos um debate no sétimo confarado, onde o Rabino Abrão Cheiren do CIB apresentou como... Quais são as condições para uma pessoa se converter dentro da ortodoxia. E a Janete Erles da ARI fez a apresentação de como seria a conversão que, dentro dos movimentos liberais, também é levada muito a sério, mas não tem as exigências que hoje a ortodoxia pede. Eu digo hoje, porque há 15, 20 anos atrás não havia essas... a coisa... Israel está realmente monopolizando essa decisão e o que complica a vida de muita gente. Então é um tema que perspassa os sefaradis, vai ao mundo judaico todo e isso está acontecendo no mundo inteiro. E, continuando, mostras, danças, cantos, apresentações culturais... e no sétimo confarado, falamos sobre os anusimus. Sim. Os anusimus são aqueles judeus que eram cristãos novos e que foram sendo descobertos que existem no Brasil. Começaram a voltar para o seio do judaísmo. Isso. E até veio um rabino dos Estados Unidos que já juntou e preparou 23 comunidades no Rio entre a Bahia, o interior da Bahia e o interior de Pernambuco. E vieram representantes dessas comunidades. E é muito interessante porque eles até são muito mais na linha ortodoxa que o sefaradis sempre... O sefaradis não tem linha liberal ou conservadora e tal. O sefaradis é ortodoxo, mas absorvia até alguns anos atrás todas as tendências. Então, era um ortodoxo que sabia entender as várias linhas e absorver todo o pessoal. De uma certa maneira, era um conservador mais... Um pouco mais radical do que o conservador médio. Eu não diria assim. Hoje, o movimento sefaradista está indo muito para a direita. Você diz em Israel ou no mundo inteiro? No mundo. Está indo muito para a direita. Então, é uma tendência. Uma tendência. E nós, aqui, já teve uma situação muito menos radical do que é hoje. e hoje, eu até acho que os discursos, os negócios de pecado, não pecado, branco, preto, pode, não pode. E eu acho que a beleza do judaísmo é justamente a área cinzenta, que é a que é discutida no Talmud, onde você tem rabinos em posições antagônicas e os dois são citados e as suas discussões interpretando a mesma questão. Então, isso hoje é pouco visto. Eu gostava de ouvir as palestras do doutor Tavi Pérez e outros. Que foi meu professor, que Deus o tenha. Fantástico. E eu também. E ele justamente abordava sempre o conceito da área cinzenta, que é a mais interessante. Ô Samuel, você sente que os sefaraditas, eles se aproximam do Conselho Sefaradi ou você tem dificuldade? Não, eu não tenho dificuldade nenhuma com... No Rio de Janeiro não há essa dificuldade. Eu vou até ler aqui, porque eu acho interessante que todos saibam, os componentes do Conselho Sefaradi. Então, eles são da sinagoga... Eu vou ler pela ordem que está aqui, mas não é uma ordem. É a sinagoga Maimonides, que é aquela aqui dos egípcios, a Sheldemilu Tassadima, o Betel, o Monte Sinai de São Paulo, o Templo Sidon, o Lá dos Velhos de Beneert, que são ali, né, Prudentes Morais, a Congregação Judaica Peneior de Petrópolis. Por quê? Porque o presidente... No fundo, são todas as que têm presidente, as organizações ou entidades têm presidente sefaradista. É a sinagoga beirutense, o Memorial de Vassouras, através do Luiz Beniocef, o Museu Judaico, o Marcos Narmias, o Templo União Israel, a sinagoga Agudato Israel, a sinagoga Maguendavim. Então, você vê que é um grupo bom, a gente tem reuniões e muito interessantes. A gente tenta se reunir de dois em dois meses. Agora, com a aproximação do Confarada, a gente vai fazer mensalmente para discutir os temas, quem vai ser convidado, etc. Muito bem. Nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Samuel Benoliel, que também, nós vamos falar disso mais à frente, é o presidente do Conselho Sefaradi brasileiro. Já, já voltamos. A BioVet Serviços elimina pulgas, formigas e baratas. E o melhor, você nem precisa sair de casa. Proteja seu patrimônio contra cupins. Com uma frota moderna, vamos à sua empresa. BioVet Serviços, com respeito total ao meio ambiente. O Rio mudou. O Estado está crescendo. Há uma retomada do setor imobiliário e mais e mais pessoas têm acesso a novos aparelhos elétricos. E a Light está se antecipando para atender a toda essa demanda. A Light montou uma verdadeira força-tarefa para modernizar a rede. Estão sendo construídas mais cinco subestações, que ficam em Nova Iguaçu, Caxias, Itaguaí, Barra da Tijuca e Carmo. Além disso, obras de ampliação e modernização da rede estão acontecendo por todo o Rio. Na rede aérea, está sendo feita a compactação e a mudança do tipo dos cabos, que garante mais robustez e, com isso, reduz as chances de uma interrupção de energia. Os novos cabos resistem melhor ao vento, à queda de galhos e até as fortes chuvas. E novos medidores eletrônicos estão sendo instalados para trazer mais confiabilidade ao sistema. Essa melhora está chegando a todas as comunidades que receberam as UPPs. Antes, a luz piscava e faltava a toda hora. Agora, está muito melhor. Para saber mais, acesse o Conexão Light. Ainda existe muito a fazer e a Light trabalha sem parar. Menorá é a sua revista judaica com mais de meio século de informação. Nesta edição, a libertação de Gilad Shalit, a verdade sobre a disputa territorial no Oriente Médio desde o século XIX. E nossos colunistas abordando os mais recentes tópicos da comunidade, da medicina e da política. Assine Menorá e garanta a qualidade da sua informação. Quando eu digo que Samuel Bernoliel também é presidente do Conselho Separadia do Brasil, é porque ele foi presidente da Associação Religiosa Jailita Ari, uma instituição conhecida como tendo sido formada por judeus alemães. E ele, primeiro Separadia, presidia aquela instituição. Ele também presidiu a Bnei Brit. E eu quero conversar com ele um pouco a respeito dessas duas instituições que ele tão bem conhece. Vamos começar pela Bnei Brit. Ô Samuel, você acha que a Bnei Brit tem hoje a mesma força que tinha há 30, 40 anos atrás no Rio de Janeiro? Não, não tem. E também não tem a representatividade que tinha. Mas eu acho que isso, eu não sei, eu não conheço a Bnei Brit fora do Brasil. Mas ela realmente constitui de uma elite dos judeus, da elite judaica. hoje já é bem menos e eu acho que a Bnei Brit tem que procurar um novo foco. A Bnei Brit sempre foi uma defensora dos direitos humanos. Essa era a razão dética dela, da existência da Bnei Brit, que aliás tem perto de 170 anos de vida desde a sua fundação em Nova York. Eu acho que a Bnei Brit hoje, com a quantidade de organizações organizações que defendem os direitos humanos, ela ficou diluída num mar de outras organizações com o mesmo objetivo. Agora, como ela também tem o objetivo, tem outros objetivos, por exemplo, a Bnei Brit nos Estados Unidos fez escolas, fez bibliotecas, fez hospitais, fez doações durante a Segunda Guerra Mundial. É como eu digo, o pessoal era muito mais abonado, os sócios da Bnei Brit, os irmãos da Bnei Brit. Mas hoje eu acho que tem um presidente do Brasil, que é o Abraham Goldstein, que eu admiro e vejo um trabalho relevante que ele faz e há trabalhos como o problema do nazismo, que é muito bem acompanhado pela Bnei Brit, mas eu acho que talvez tivéssemos que ter outros. Por exemplo, a Bnei Brit do Rio desenvolveu uma atividade que foi, durante algum tempo, foi de destaque, que foi o Voluntários da Esperança. o Voluntários da Aliança. O Voluntários da Aliança foi um programa importado da Argentina, quando a Argentina teve aquela crise econômica. E para... Unir empregados com falta de emprego com empresas? Não, não, não. Esse também teve, mas... Não é esse o projeto. Não, o projeto é médio. Nós chegamos a cadastrar 180 médicos das diversas especialidades... Para se colocar à disposição das pessoas que precisavam. mas não dos carentes, mas inclusive mais da classe média que havia sido desempregado e que pessoas que tinham plano médico não podiam pagar o plano médico, etc. O Brasil passou por uma crise difícil. Braba. Braba. E eles... E a Bnei Brit, então, cobriu esse lado. E hoje em dia, até, quem mais usa o cadastro médico da Bnei Brit é o pessoal do Rabat, na Tijuca. O Samuel, a Bnei Brit, eu me lembro de um grande presidente que a Bnei Brit teve, uma pessoa adorável, maravilhosa, era um casal espetacular, que era o casal Eschrik, o Moisés e a Luísa Eschrik. É Luísa, isso. E eu me lembro também que eles viram a minha atividade desde muito jovem, muito quase pós-adolescente na comunidade judaica, aos 18, 19 anos de idade, e me convidaram num determinado momento para participar. E o que eu quero dizer para você é que eu me lembro dos rituais quase maçônicos da Bnei Brit, e eu pergunto a você, ainda existe aquilo? Não, em raros momentos. No momento em que um irmão entra para a Bnei Brit, então tem o ritual, mas as reuniões, não, elas são reuniões sem... perderam essa característica. eu acho que com a informalidade que vem dominando o mundo, você hoje viaja e vê gente viajando na primeira classe de chinelo e camiseta. Então, o mundo está se informalizando, que não é muito do meu gosto, mas é a realidade. Não é do teu gosto, não é do meu gosto, mas é como você fala. É uma realidade que explodiu na cabeça das pessoas e não tem volta. porque os hábitos que de alguma maneira até dividiam os cidadãos em categorias sociais não existem mais. Então, hoje você não consegue avaliar exatamente quem são as pessoas pelos hábitos que elas apresentam, porque os hábitos estão basicamente desestruturados e assumiram uma formatação comum, não é verdade? Eu imagino que é disso que você esteja falando. Exatamente. Porque eu me lembro quando a gente ia a Caxambu há 40, 50 anos atrás, eu tinha 11 anos de idade e andava de terno. Em Caxambu que só tinha mato e capim. E trocavam de roupa três vezes por dia. Era de manhã, de tarde e de noite. As coisas mudaram muito. Mudou muito. Sem dúvida nenhuma. Mas deixa eu te contar um fato que ocorreu agora sobre o Confarada ainda e falando dos sefaraditas. Tem uma presidente de uma comunidade, se não me engano, até da Federação do Pará, chama-se Yana Pinto. Não sei se você a conhece. Não, não conheci. A Yana Pinto é uma advogada casada com Nelson Pinto e ela veio o último Confarada para falar um pouco da comunidade de Belém. E os judeus não têm santos. Os judeus sefaradistas têm um meio santo, que é a revista de Mombariochai. Qualquer coisa se reza para a revista de Mombariochai. Então eu achei muito gozado porque na apresentação dela ela disse assim, eu sou uma devota de revista de Mombariochai. E o mais interessante ainda é que ela disse assim, que a mãe dela dava, porque se dão prendas, quando se comemora o feriado de revista de Mombariochai, dava prendas que são leiloadas, etc. E ela dizia, mas mamãe, não precisa dar prendas tão boas. E ela dizia, Yana, tu achas que isso é muito por quantidade de coisas que a Bichu Mombariochai atende dos meus pedidos? Então isso é muito sefaradista. Esse aspecto sumiu. Agora veja bem, os askenazis hoje estão trilhando o mesmo caminho. porque se você for ao ortodoxo Lubavitch, eles vão te dizer que o Messias já chegou. E o Messias é exatamente o Rabino de Lubavitch, o último, que é o Menachem Mendelschner e que dizem que também fomenta e realiza uma série de milagres. Olha, eu não sei, tem muito de fantasia em torno dele. Eu admiro o trabalho que eles façam, ainda que não tenha a linha filosófica deles completamente diferente e não me sentiria confortável dentro do movimento do Babich. Acho que o trabalho deles é maravilhoso. Agora, li um livro do Rabino de Nielsen e gostei muito. É muito interessante sobre até falando sobre como se criam os filhos, a relação quando eles são jovens. Eu não sei se uma coisa é o Rabino de Nielsen e outra coisa é o que eles dizem que o Rabino de Nielsen diz. Acabei de ler um livro, só para completar esse assunto, onde é um livro que fala sobre os primeiros ministros de Israel, os quatro primeiros ministros de Israel, escrito por uma pessoa que acompanhou os quatro como colaborador direto. e eles dizem que sempre que ia a Nova Iorque visitavam o Rabino de Nielsen, o Rabino de Nielsen, e que uma vez o Rabino de Nielsen perguntou mas você vem aqui sempre e você não é Lubavitch e tal. Eu disse, não, o presidente gosta que a gente faça essa visita. Aí ele disse assim, a pessoa que escreveu o livro disse, mas o pessoal, inclusive, diz que o senhor tem poderes e vem aqui e consegue coisas e tal. Aí ele disse assim, isso é gente que precisa de uma muleta. E está lá no livro. Quer dizer, na verdade, a figura dele estimulava um sentimento que não era o que ele dizia. Não era o que ele queria. Nem o que ele queria. Eu acho que isso é que é muito importante. Às vezes as pessoas transmitem uma imagem completamente diferente do que a pessoa é. Samuel, vamos falar um pouquinho do movimento liberal judaico. Você sabe que eu tenho feito revistas sobre comunidades judaicas ao longo de todos os continentes. Isso é uma bênção que eu talvez nem mereça, mas que Deus está me dando. E eu venho seguindo esse trabalho que é maravilhoso. É um trabalho que nos dá mais de 60 mil fotografias do mundo judeu. Nós temos arquivadas aqui na Menorá Comunicações. Nós temos entrevistas com as pessoas mais importantes do mundo judeu. Nós hoje conhecemos o que se faz pelo mundo judeu afora. E eu te digo que existe um grupo ortodoxo, que é o grupo sempre majoritário em todas as comunidades. Quando eu digo majoritário, dentro do esquema de organização judaica participante. Vem logo em seguida o grupo liberal, que geralmente ainda começa a se implantar com muito pouca gente participando. E o grande e esmagador grupo social judaico é o de fora das comunidades. Como é que você explica isso, Samuel? Olha, talvez a gente veja isso como uma coisa diferente. E eu acho que historicamente, ao longo dos séculos, isso tem acontecido. sempre foi assim. Inclusive, no tempo que o Rabino fundou o movimento Rabat, não o nome dele, Balchentof, ele exatamente criou o movimento para trazer mais gente para dentro da comunidade, para dentro da tradição, porque naquela época só quem estudava eram os sábios e os Rabinos. Então, eu acho que talvez isso, eu já me preocupei com isso, mas cheguei à conclusão que isso é uma constante... É uma preocupação que não deve existir. Eu acho que não, eu acho que é uma coisa que existe. Inclusive, tem uma história de uma comunidade que contratou um Rabino. Ele disse, Rabino, qual é o seu plano, então, agora para trazer mais gente para se associar à sinagoga? Ele disse, eu só quero que os sócios venham. Já era suficiente. Isso daí já me basta. Nós não temos que trazer mais gente. Traz os sócios. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. o judeu... A vida... Primeiro que o judeu é judeu independente dele ir à sinagoga ou não. Sem dúvida nenhuma. E ele é visto como judeu também, ele não escapa. Agora teve esse caso lá em Israel, que talvez seja um turning point daquele senhor que quis deixar de ser religião judaica. É uma questão que talvez em Israel tenha algum desencadeamento, mas não adianta a pessoa dizer que não é judia. Vai sempre ser visto como judeu. Se ele nasceu judeu, ele será judeu para o resto da vida dele. Samuel, a tua vida se passou na Shell Gemilut Hassidim? Não. Não? Não. Eu saí da Shell Gemilut em tipo 64. Eu tinha 30 e poucos anos. 30? É, nem 30. Não, mas é disso que eu estou falando. A tua infância... Eu fui criado dentro da Shell Gemilut. A tua infância, a tua adolescência nasceu em Israel Gemilut. Porque a Shell Gemilut... Era a sinagoga dos seus familiares, dos seus pais. Não era... Meu avô foi presidente da sinagoga durante 38 anos. Então. Meu pai... E a diretoria era assim. Diretor de culto, meu pai. Diretor de patrimônio, Moisés Azulai, meu tio. Diretor tesoureiro, Samuel Lászio Laredo, meu tio. Diretor secretário, Fortunato Azulai. Enfim, toda a família... Não havia... Eu não me lembro de ter tido reunião de diretoria. Você era em casa, no almoço ou no jantar. Era em casa, no almoço ou no jantar. Então, o que eu quero te perguntar é que tipo de impactos na tua formação você recebeu quando se transformou num membro da Associação Religiosa Israelita, que é uma sinagoga liberal. É. No início, não vou te negar que foi bem difícil. Ouvia o... Trocar o Anidjar pelo Lemler, como é que foi? Não. Aí foi diferente. Definitivamente, duas mentalidades muito diferentes. doutor Lemler era uma pessoa com conhecimento universal enquanto o Rabino Anidjar era muito mais voltado para os assuntos internos, da religião, da sinagoga, etc. Do dia a dia. O doutor Lemler tinha uma visão mais universalista. Então, foi interessante... Quer dizer, houve um choque inicial, mas logo, logo, eu me adaptei. Inclusive, porque eu saí, porque morreram em um período de quatro, cinco anos, morreram meu tio, minha tia, meu avô, meu pai. Desapareceram várias das colunas vertebrais da sinagoga. Da comunidade da show game. E ela começou a mudar e se desorganizar. E aí, então, eu... Nessa mudança, você também migrou para a área. Eu migrei, que era um serviço mais ordenado, mais tranquilo, enfim. Foi... E depois, eu passei também a ter uma visão muito mais universal da questão. Apesar de que, com a existência do doutor Pérez nasceu o game luto, que depois que vovô morreu, ele também afastou-se, também já estava mais velho. Mas, a gente tinha uma visão muito grande, muito ampla. Universalista. Universalista. Muito bem, nós estamos encerrando o segundo bloco desse agradável papo com Samuel Benoliel sobre as coisas do Confarad, da Ari, da Bnei Brit e da comunidade judaica como um todo. No terceiro bloco, nós vamos bater um papo sobre Israel, sobre perspectivas de paz e sobre a troca de Gilad Shalit pelos mil e cem terroristas presos nas prisões do Estado de Israel. Já, já voltamos. Rosângela Santos. Oito horas de treino diário para os Jogos Olímpicos. Eliezer, oito horas de trabalho diário nas obras da Transcarioca. Rosângela Santos, campeã brasileira dos cem metros rasos. Eliezer, está abrindo caminho para o BRT, que será o mais rápido e confortável sistema de transporte da cidade. Rosângela Santos, medalha de ouro no PAN 2011. Cem metros é mole, quero ver fazer trinta e nove quilômetros. A Transcarioca é um dos grandes projetos da Cidade Olímpica. O Rio mais desenvolvido e integrado. Os Jogos Sarais no Cidadeolímpica.com Prefeitura do Rio, sempre presente. Você já imaginou passar trezentos e sessenta e cinco dias de férias? E aí, gostaram? No Atlantis Park, a vida parece uma eterna viagem de férias. Um condomínio fechado com apartamentos de dois e três quartos e mais de trinta opções de lazer num dos pontos mais nobres de Campo Grande, a Estrada do Monteiro. E o que é melhor, o Atlantis Park já está pronto para você morar e se divertir. Mude já por apenas cento e quarenta e um mil reais e ainda ganhe os armários da cozinha ou do quarto. Atlantis Park, o apartamento decorado e a área de lazer estão prontos esperando você. Venha conhecer o melhor condomínio de Campo Grande na Estrada do Monteiro, número trezentos e vinte e três e fale com um corretor ou ligue três cinco três nove cinco zero onze. A BioVet Serviços elimina pulgas, formigas e baratas e o melhor, você nem precisa sair de casa. Proteja seu patrimônio contra cupins. Com uma frota moderna, vamos à sua empresa. BioVet Serviços, com respeito total ao meio ambiente. Três dois um três sete nove zero zero. Três dois um três sete nove zero zero. Menorah é a sua revista judaica com mais de meio século de informação. Nesta edição, a libertação de Gilad Shalit, a verdade sobre a disputa territorial no Oriente Médio desde o século XIX. E nossos colunistas, abordando os mais recentes tópicos da comunidade, da medicina e da política. Assine Menorah e garanta a qualidade da sua informação. Você acredita em paz no Oriente Médio? Difícil, muito difícil. Já a definição de paz, que eu vi a melhor definição de paz, foi de um jornalista inglês que mora em Jerusalém. Ele disse, paz é quando o país é como o Brasil. No Brasil não se fala de paz. Isso é que é ter paz. Se você tem que falar a palavra paz, não há paz. Então, mesmo que sejam tratados, assinados e negociações feitas, paz, não vai, não existe. Pensa no seguinte, o Irã vai parar de ficar ameaçando Israel? Não vai. Com esse armadinejado não vai. E isso vem de cima dos jipmans, dos ayatolás. Dos ayatolás lá. Então, eu não sei, eu acho que não é coisa para a nossa geração, não, mas... Você sabe que eu às vezes fico completamente longe da hipótese de paz. E às vezes eu me aproximo muito. Por exemplo, nesse momento em que há a troca do Gilad pelos mil e poucos terroristas e o Hamas topa soltar o soldado e Israel topa soltar os mil terroristas, isso não é um prenúncio de que o diálogo pode acontecer, mesmo em circunstâncias tão graves quanto essa? Olha, do mesmo jeito que em Israel tem uma pressão enorme em cima do Netanyahu para fazer a troca, eu imagino que do lado do Hamas, que tem mil famílias aguardando essas pessoas, a pressão também deve ser enorme. Porque eles não deixam de ser humanos na sua maioria. Tem uns caras lá que não são, mas a maioria... Nós também temos esses porcanhões. E nós também temos, exatamente. É isso aí. Então, eu acho que lá também tem uma pressão muito forte em cima e eventualmente até de parentes dos próprios que mandam e tal. Então, eu acho que é uma negociação como já houve outras. Israel já andou trocando 10 por 500. Enfim, interessante é que você não vê um jornal colocar assim, é um... Como é que eles disseram na guerra que a gente... que Israel exagerava... é uma força excessiva. Reação exagerada. força excessiva na reação. Ninguém... Eu não vi nenhum jornal dizer um por mil, como? Você não vê. Não. Isso é um absurdo. E a imprensa nem, de uma certa maneira, nem se preocupou com o fato de Guilardo Chari durante 4 anos nem pela Cruz Vermelha foi visitado. Exatamente. Ficou absolutamente incomunicável. Não, isso é como eu li... Eu não vi um comentário de nenhum país, de nenhuma pessoa, de nenhuma Cruz Vermelha, a não ser dos próprios judeus. Exatamente. Aí sabem dizer que houve uma reação exagerada, etc. Mas nesse caso é absolutamente ridículo. Mas não há... Como é que se chama? A chamada de jornal? Headlines em inglês. Headlines... É, mas não tem... Manchete. Manchete. Não tem manchete dizendo isso. É uma desproporção única. É uma... Não tem cabimento isso. Inclusive, trocar um soldado, um bom rapaz, por assassinos. Porque a troca, inclusive, envolve uma quantidade de assassinos. Sem dúvida nenhuma. Assassinos de populações. De populações. Não é só assassino de um ou outro. Isso é que o pessoal não está se dando conta. É que esses 1.027 pessoas, segundo eu li, que estão saindo, não são presos políticos, nem caras que fizeram alguma coisa... Que pensaram diferente. Que pensaram... Não, são pessoas que deram um tiro nos outros. E mataram. Ou bomba, ou explodiram bomba... Não aparece nada disso. Ou mandaram foguetes contra Israel. Em vez de dizer 1.027 palestinos, é 1.027 terroristas. Terroristas na acepção verdadeira da palavra. Isso é que me espanta. Eu acho que eu não posso deixar de conversar com você sobre esse assunto que é doloroso para você. como é que você consegue viver com a dor de ter perdido uma filha no auge da vida dela e de uma maneira absolutamente inusitada, despropositada e absurda? Olha, só para encerrar o assunto, começando e encerrando, a dor permanece a vida inteira. você aprende a conviver com essa dor. E Deus nos dá força para acompanhar isso. Olha só, eu me liguei no que você estava me falando sobre Gilad Shalit e me veio a lembrança desse episódio. Eu conversei com o pai e a mãe do Gilad Shalit, pessoalmente, como eu estou conversando com você aqui agora. E o pai se sentou comigo no jardim da casa dele um guarda-sol, sol a pino em Israel no verão, as pessoas suando, água gelada em cima da mesa e ele me contou a história da família. O irmão tinha falecido em uma das guerras de Israel e ele recebeu o exército vindo avisar que o irmão tinha morrido. Da mesma maneira que ele recebeu o exército vindo avisar que o filho foi sequestrado. Muito bem, ele me contou a história, eu publiquei na Menorá e a mãe, a viva, chegou, não quis participar da conversa, chegou no final, disse que estava à minha disposição e eu perguntei, olha, eu não quero lhe fazer alguma pergunta, nem me cabe lhe fazer pergunta. Eu quero que a senhora me diga, que a senhora queira me dizer que eu vou publicar. Ela me disse uma frase, traga o meu filho de volta. E saiu chorando e nada mais, nem eu pude perguntar, nem ela pude dizer. E eu me lembrei, quando conversava sobre isso com você, do momento em que nós dois trabalhávamos juntos na Federação Israelita e que na manhã de uma determinada data, que eu não me lembro qual foi, você deve saber, mas também não quero que você diga, eu liguei a televisão você estava sendo confrontado com essa desgraça que comoveu não só a comunidade judaica, como a sociedade do Rio de Janeiro, a sociedade brasileira. Mas vamos mudar de assunto, porque infelizmente esse assunto é muito desagradável e não tem nenhuma nomenclatura para poder definir. Samuel, Israel, com perspectivas de paz, curiosamente, o Egito intermedia essa soltura ou essa troca do guilado por esse exército de terroristas. Fica complicado de compreender porque, na verdade, a paz com o Egito ela sofre altos e baixos. No melhor dos seus momentos, que é na recente história do Mubarak, na relação dele com Israel, acontece a suposta ou entre aspas primavera árabe. O que você acha que vai ser essa primavera árabe? Vai haver democracia nos países árabes do norte da África, do Oriente Médio? Você acredita que isso seja possível? Democracia nos nossos moldes, não. Eu não vejo possibilidade de uma mudança de cultura. É um problema de cultura. Não é um problema não é como na física ou na pademática que você muda enfim, muda o problema tem outra fórmula para resolver. É um problema milenar. Então eu acho que sim, pode ser que haja suavizem um pouco toda essa questão de direitos humanos etc., inclusive para não perderem o posto. Mas não acredito em democracia e, aliás, é importante citar também que todo mundo se preocupa tanto com os direitos humanos em Israel e os palestinos e tal e você não vê ninguém se preocupar com os direitos humanos no resto do mundo onde há problemas muito piores do que em Israel e não há passeatas, não há movimentos. Você acha que isso é anti-judaísmo? Eu acho que é. Ou você acha que pelo fato de que Jerusalém está no centro da origem das religiões e se não da origem da prática das religiões o cristianismo dizem que veio de lá nós sabemos que veio do Império Romano o judaísmo veio da região os muçulmanos não têm nada a ver mas Al-Quds para eles também tem lá a mesquita da Cúpula Dourada a mesquita de Al-Aqsa qual é a motivação na sua opinião que leva o mundo a ficar com o olho enorme e quando eu digo olho é olhado é aquele mal olhado para cima de Israel. Esta é uma explicação que também foi dada em uma palestra de um jornalista israelense eu não sei se você tem esse número registrado mas moram em Jerusalém dois mil correspondentes estrangeiros jornalistas correspondentes estrangeiros e eles precisam precisam de fatos precisam de fatos então essa coisa toda e você deve notar que o cara está transmitindo Jerusalém e fala sobre o mundo inteiro ele não sai de Jerusalém que é muito confortável é uma democracia eles tem toda a informação e a proteção do exército da polícia e se eles vão para os países árabes provavelmente não vão ter nada disso e talvez nem voltem eu acho que isso é que causa essa concentração de notícias em torno de Israel eu acho que é justamente esse exagero de notícias que tem que ser produzidas para justificar a existência desses correspondentes Samuel você acha que a qualidade dos judeus do Rio de Janeiro vem caindo se você olhar para a comunidade de Davi Pérez de figuras realmente imponentes como Adolfo Bloch como outros o doutor Henrique Lemle e até o próprio Rabino Ortodoxo da época o Blumenfeld e tantas outras figuras que nós poderíamos citar eu citei nomes erradamente porque a gente acaba esquecendo de pessoas o próprio Israel Klabin que participava muito mais ativamente da comunidade judaica e hoje você vai ao conselho da federação e você vê que as pessoas não tem sequer consciência do que estão fazendo ali naquele naquele espaço será que eu sou tombe ruta ou a coisa está muito pior não, não é que não é com os judeus é com o mundo não é só com os judeus não é só com os judeus é com o mundo se você olhar onde é que tem um Churchill onde é que tem um Roosevelt onde é que tem as figuras que existiam até um Kennedy mas sumiram os líderes sumiram todas as mentes brilhantes estão lá no mundo científico sem dúvida será que a internet é que é a culpada disso? olha eu não sei mas que realmente há uma uma falta de conhecimento de as pessoas estão eu acho que um dos grandes problemas é da geração da turma mais jovem que nós e que é o me generation as pessoas estão tão preocupadas com si que já não dão de si é muito importante quando a pessoa não dá de si ela não participa eu acho que esse é o grande mal que nos aflige hoje em dia é justamente essa questão eu vejo isso acontecer Samuel quando eu me lembro que as pessoas chegaram no Brasil nossos antepassados com a mão na frente e outra atrás e construíram uma comunidade riquíssima culturalmente falando tradicionalmente falando espiritualmente falando e principalmente todos os imóveis que eles produziram comunitariamente falando e hoje você vê que as pessoas não conseguem sair do V0 inicial Ronaldo hoje é uma dificuldade se arranjar presidente para uma entidade isso é absolutamente ridículo porque há pessoas que podem ser têm a competência para ser e não querem porque querem viajar querem passear querem esse é o grande problema as pessoas não sabem mais separar um tempo para dar de si a outros esse é o grande problema mundial não é nosso só Samuel infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa foi um papo maravilhoso acho que a gente deve bater repetir esse papo outras vezes eu quero colocar a menorar comunicações à disposição do confarade à disposição do conselho sefarade brasileiro do Brasil e quero dizer a você que você tem as câmeras e os microfones de menorar na TV para se despedir dos nossos telespectadores olha eu quero te agradecer a oportunidade de ter feito esse programa porque como presidente do conselho sefarade eu acho que a minha missão a divulgação através de todos os meios que eu puder alcançar do que é o sefarade do que é o conselho sefarade do que é o confarade e chamar e convidar todos vocês a participarem tanto ativa como como ouvintes do próximo confarade que vai ser realizado no Hotel Pestana deve ser no Hotel Pestana ainda confirmar mas no dia 28 de abril até 1º de maio de 2012 e nós teremos palestrantes maravilhosos como a gente sempre teve e a participação dos cantores também enfim vai ter um programa variado e interessante muito obrigado Ronaldo Samuel muito obrigado a você pela participação e você fique conosco porque estaremos entrando no ar novamente se Deus quiser na próxima quarta-feira às 10 horas da noite e em todas as repetições nos horários que você já se acostumou a nos encontrar através do canal 14 na net nos vemos lá Menorá é a sua revista judaica com mais de meio século de informação nesta edição a libertação de Gilad Shalit a verdade sobre a disputa territorial no Oriente Médio desde o século XIX e nossos colunistas abordando os mais recentes tópicos da comunidade da medicina e da política assine Menorá e garanta a qualidade da sua informação simão topo mas alt simão topo O simbantop, o mazaltop, o mazaltop, o mazaltop, o simbantop. O simbantop 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 O simbantop